Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus Espírito Santo Descer sobre você Lá em Jericó Jesus estava a passar Na beira do caminho tinha o cego a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim E cada vez mais alto o cego clamava assim Então Jesus... Eita glória a Deus! Amados irmãos e irmãs, bom dia à paz do Senhor Jesus! Pastora Jocanete, a paz do Senhor! A paz do Senhor Jesus, pastor! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, Jesus! Bom dia, povo de Deus! Hoje, quinta-feira, dia 30, último dia do mês de setembro Feriado aqui na nossa cidade, né? Feriado na cidade de Mossoró, dia da libertação dos escravos aqui no nosso município, né? É até interessante falar isso porque a história, Mossoró foi a primeira cidade a libertar os escravos Libertou antes da princesa Isabel assinar a lei Áurea Por isso que Mossoró é chamada de a cidade libertária, né? Amém! Se não, hoje, não fosse isso, eu estava escrava, né, né, pastor? Não, você não é negrinha, você é moreninha Qual é o segredo para ser mais que vencedor? Você quer saber? Está perto de Jesus É, também Está perto de Jesus Vamos, então, entrar na mensagem e trazer uma mensagem maravilhosa do coração de Deus para o seu coração O segredo para ser mais do que vencedor é a própria palavra de Deus que nos ensina A obediência, ela está diretamente relacionada com o amor Se amarmos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós Devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua santa palavra A rebelião, a desobediência, é a origem dos problemas da humanidade Aquele que obedece a Deus e se submete a sua palavra receberá bênçãos e prosperidade A obediência a Deus é algo extraordinário Olha o que diz aqui Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29 Deus está dizendo assim, que bom seria, está se referindo à nação de Israel Que bom seria que eles tivessem sempre essa disposição de serem obedientes a mim Porque tudo iria bem com ele e com seus descendentes Ele está dizendo com seus filhos, com seus netos, bisnetos, né A palavra de Deus fala que a obediência atrai as bênçãos de Deus Veja só, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 Samuel, porém, respondeu Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício Quanto em que se obedece a sua palavra A obediência é melhor do que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros Aleluia Está dizendo que a obediência agrada mais a Deus do que você sacrificar Já está se referindo antigamente, que as pessoas sacrificavam os animais Para perdão dos pecados E a palavra está dizendo assim Se você obedecer, você agrada mais a Deus do que sacrificar Aleluia Deus, Ele ama os seus filhos que são obedientes E tem bênçãos extraordinárias para dar a eles Aleluia Então o segredo para você ser feliz O segredo para você receber a atenção de Deus É exatamente esse aí, ser obediente Quem é obediente a Deus Tem as bênçãos de Deus Veja o que foi que Pedro disse em Atos dos Apóstolos Capítulo 5, versículo 29 Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens Aleluia Ele estava dizendo É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens Aleluia Porque nesse momento aqui, pastora, Pedro estava preso Mas João, por estar pregando na porta formosa Foi depois do milagre do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos Que eles passaram a ser mais perseguidos ainda E naquela época, os religiosos da época Disseram para eles Se você garantir que não vai pregar Jesus Cristo Nós soltamos vocês E Pedro disse A nós importa mais ouvir o que Deus mandou Ele estava se referindo àquela palavra que Jesus Cristo disse E de pregar o evangelho a toda criatura Então ele estava dizendo Para nós importa ouvir a Deus E não ao homem E eles foram colocados em liberdade Mas não tiveram que fazer nenhum acordo Para parar de pregar a palavra de Deus Muito pelo contrário Continuaram pregando, né? E nós temos a certeza de que Quando nós somos obedientes a Deus Nós somos livres de muita coisa ruim na vida, irmãos Muitas coisas que a vida oferece Você está fora dele se você é obediente a Deus Se você é obediente a Deus, você não bebe Porque a Bíblia diz Não vos embriagueis Se você é obediente a Deus, você não usa nenhum tipo de droga Para não se tornar dependente Para não perder o domínio próprio O nono fruto do Espírito Santo Se você é obediente a Deus Você não é adúltero Você não vai trair o seu cônjuge Dessa forma você não vai arrumar problemas dentro de casa Se você é obediente a Deus Até as suas contas São controladas Para que você não passe por aquilo que a palavra de Deus diz Porque você se torna escravo dos seus compromissos Então quando você é obediente a Deus Você está livre de tudo isso e tem uma vida mais de paz Vamos ver aqui primeiro a João 5, 3 Porque nisso consiste o amor a Deus Em obedecer aos seus mandamentos E aos seus mandamentos não são pesados Está vendo aí? Aleluia Os mandamentos de Deus não são pesados Verdade Deus está dizendo assim Eu dou mandamentos a vocês Mas são mandamentos de paz São mandamentos fáceis de seguir Difícil de seguir É as instruções do diabo As pessoas que vivem no mundo da criminalidade No mundo dos vícios Elas pagam um preço muito alto Para levar essa vida desregrada Essa vida tão errada que elas levam Mas quem tem Deus Ah, quem tem Deus está bem Está feliz Por isso que vale a pena você ter Deus na sua vida Obedecer a Ele E seguir os seus ensinamentos Olha o que diz 2 João 1, 6 E este é o amor Que andemos em obediência aos seus mandamentos Como você já tem ouvido desde o princípio O mandamento é este Que vocês andem em amor Andem em amor Está dizendo o que? Você vai andar sem problema Quem anda em amor Anda na paz Anda na tranquilidade Anda com o apoio de Jesus Cristo Não é verdade? Quem anda em amor Tem as bênçãos celestiais de Deus E é isso que Deus quer para seus filhos Que a gente ande em amor Vamos orar agora, meus irmãos Vamos falar com Deus Vamos direcionar a nossa oração a Deus Pedindo a Ele Pela vida da nossa família Dos nossos entes queridos Pedindo a Deus que sejamos Norteados pela sua santa e soberana palavra Ore conosco agora Nesta manhã Deste último dia de setembro Dia 30 Ore comigo Igreja do Senhor Jesus Santo Pai Eterno Deus Aleluia Estamos aqui na tua presença Pai Agradecendo pela direção Do teu Santo Espírito Sabe Deus Como é bom Deus Seguir os seus ensinamentos Como é bom Paizinho querido Ter a tua direção Para as nossas vidas Como é bom Pai Estar aqui Ciente de que o Senhor É um Deus maravilhoso Que conduz A cada um de nós De acordo com a sua soberana palavra Deus Abençoa esta manhã Todos os teus filhos e filhas Que estão diante de ti Meu Deus Clamando e pedindo Senhor Pelas suas vidas Oh Paizinho querido Deus amado Abençoa teus filhinhos Tuas filhinhas Deus Senhor Abençoa a saúde deles E delas Abençoa Senhor Nossos dizimistas E ofertantes Teus filhos e filhas Que estão diante de ti Pedindo Coloca-nos em tua mão poderosa Deus Guia-nos Senhor Mansamente as águas tranquilas Refrigera nossa alma Por amor do teu santo nome Deus Deus abre as portas De emprego Abre as oportunidades Faz teus filhos Triunfarem E serem felizes Na tua presença Porque nós somos Deus Alcançados pelo teu amor E pela tua misericórdia E nós precisamos Meu Pai Da tua mão estendida Sobre nossas vidas Do teu olhar Misericordioso Meu Pai Abençoa poderosamente A todos os irmãos e irmãs Que nos escutam Abençoa aqueles Que nos ajudam Deus Com dízimos e ofertas Para fazer a tua obra Abençoa teus filhos e filhas Que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa Deus Aqueles que tem Compartilhado Os nossos vídeos As nossas mensagens Nossas orações E nos ensina Deus A sermos obedientes E fazermos a tua vontade É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Obediência é o segredo Do sucesso Da vitória É o segredo Para ser mais que vencedor É verdade Até daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Né amor Em nome de Jesus Bom dia Beijo no coração E bom dia Fica na paz Fica na paz